Bom, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade de enfermagem espiritual na casa de Kardec, hoje segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024, nós vamos iniciar a preparação para a atividade e nós temos, nesse primeiro momento, feito um estudo em torno do Livro Ceará dos Médiuns, nós vamos dar continuidade, hoje nós vamos fazer a segunda parte do tema que foi iniciado na última segunda-feira, que é uma lição do Emmanuel intitulada Curiosidade e é um estudo do Livro dos Médiuns, na sequência teremos um texto que será comentado pela Ana Farias e, a partir de agora, nós vamos passar a palavra para ela fazer o estudo para nós. Abre o mic. Então, dando continuidade à ideia que foi estudada no texto do Emmanuel, Curiosidade e da questão 31 do Livro dos Médiuns, nós trouxemos um texto do Humberto de Campos, Instante da Vida, no capítulo 21, intitulado Materialismo e Espiritismo. Conta-se que o doutor Adolfo Bezerra de Menezes orientava no Rio uma reunião de estudos espíritas com a palavra livre para todos os circunstantes, quando, após comentários diversos, perguntou se mais alguém desejava expressar-se nos temas da noite. Foi então que, renomado materialista, seu amigo pessoal lhe dirigiu veemente provocação. Bezerra, continuo ateu, e não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade de materialismo contra as pretensões do espiritismo. E previno a você que o materialismo já levantou extensa lista de médiuns fraudulentos, de chamados sensitivos que reconheceram os seus próprios enganos e desertaram das fileiras espíritas, dos que largaram em tempo o suposto desenvolvimento das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos. Dos ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários da mente e com essa relação, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo já reuniu, os nomes dos experimentadores que demonstraram a inexistência da comunicação com os mortos, dos sábios que não puderam verificar as fictícias ocorrências da mediunidade, dos observadores desencantados de qualquer testemunho da sobrevivência, e dos estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritas aceitem o reto. Bezerra concentrou-se em preces. Alguns instantes e em seguida respondeu, aliando energia e brandura. Aceitamos o desafio. Mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenha sorrido moralmente no mundo, os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana, os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma que tenha arrebatado as fronteiras da loucura, as vítimas de tentações escabrosas que haja restituído a paz do coração, as mulheres infortunadas que terá arrancado ao desequilíbrio, os irmãos desditosos de quem a morte roubou, os entes mais caros, e a cujo sentimento, enregelado na dor, terá estendido o calor da esperança. As viúvas e os órfãos, cujas energias terá escorado para os caluniados, aos quais terá ensinado o perdão das afrontas. Os que foram prejudicados por atos de selvageria social mascarados de legalidade, a quem haverá proporcionado sustentação para que ouvidem os outrages recebidos, os acusados injustamente de cujo espírito rebelado terá subtraído o fel da revolta, substituindo pelo bálsamo da tolerância. Os companheiros da humanidade que vieram do berço, cegos ou mutilados, enfermos ou paralíticos, aos quais terá tranquilizado com princípios de justiça para que aceitem pacificamente o quinhão de lágrimas que o mundo lhes reservou. Os pais incompreendidos, a quem deu força e compreensão para abençoarem os filhos ingratos e os filhos abandonados por aqueles mesmos que lhes deram a existência, aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais insensíveis que os atiraram em desprezo e desvalimento. Os tristes que agem imunizado contra o suicídio, os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado nas longas noites de solidão e vigília, afastando-os da vingança e da criminalidade. Os caídos de todas as procedências, a cujo martírio tem ofertado apoio para que se levantem. Nesse ponto da resposta, o velho lidador fez uma pausa, limpou as lágrimas que lhe deslizavam no rosto e terminou. Ah, meu amigo, meu amigo, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo, a quem o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos o répto. Profundo silêncio caiu na pequena assembleia e porque o autor da proposição baixasse a cabeça, Bezerra, em prece comovente, agradeceu a Deus as bênçãos da fé e encerrou a sessão. Na questão 31, a que se refere à lição curiosidade, o Allan Kardec nos fala que a respeito, que a doutrina espírita, ela é uma ciência. Como é a ciência, a física, a química, a matemática. Só que as ciências daqui da Terra tratam da matéria. A doutrina espírita vai tratar como ciência da alma. Então, há necessidade de nós vermos, perante a doutrina espírita, ela como uma ciência reveladora que nos mostra e nos dá a resposta a muitos questionamentos, mas também a essa cura da nossa alma, o conforto que nos traz diante de tantas dores. A gente conversava, na última semana, só a título de contextualização, sobre esse tema e a transcendência que a gente pode dar e não ficar apenas na limitação da letra. Então, no último evento, foi lida a mensagem do Céu dos Médiuns, foi lida a questão do livro dos Médiuns, e aí surgiu o desejo de voltar no assunto. E circunstancialmente se publicou, até no grupo da desobsessão, esse texto que acabou de ser lido, que é muito rico sobre o ponto de vista de uma abordagem diferente que o Espiritismo tem recurso para dar. Então, quando o doutor Bezerra de Menezes é indagado com uma certa irreverência pelo materialista, então ele se limitou a observar e no final ele sai com uma solução extraordinária que nos faz muito pensar. E aí se recordou da questão do método que também foi relembrado pela Ana agora. a ciência espírita não é uma ciência exata. É a ciência da alma. Essa abordagem já muda tudo. E aí a gente pode estabelecer aqui um roteiro de argumentação que nos leva ao infinito. Mas a definir, por exemplo, se é a ciência que cuida da alma, o objeto de estudo do Espiritismo não é o materialismo. Compete à ciência tratar dos assuntos. Certo? A parte de ciência do Espiritismo pode ser elencada como o método que Kardec adotou para comprovar a eficácia, a preexistência da alma, o fenômeno mediúnico, a clarevidência. Sem dúvida alguma essa parte é extraordinária, uma vez que Kardec foi preparado naquela existência, sem entrar no mérito da envergadura dele, lembrando ainda que o Espiritismo, o Espiritualismo racional era discutido nas universidades. Esse ponto é muito importante. Que, por sinal, isso veio há pouco tempo ser discutido por aqui, porque não se sabia disso. a gente entendia que o Espiritismo nasceu assim meio que aleatório. E não é verdade. Tanto que os temas que são tratados na terceira parte do livro dos Espíritos, nas leis morais, eram discutidos na universidade. Isso é muito importante. lembrando que no século XIX, século XVIII para o século XIX, reencarnou muita gente voltada para essa área daquilo que hoje nós conhecemos como psicologia. E, na época, os assuntos eram tratados sob o ponto de vista não terapêutico, mas moral. Olha que coisa espetacular. sem deixar de dizer também que Kardec estudou por décadas o magnetismo com o Mesmer, ou na escola mesmeriana, não é com o Mesmer, porque o Mesmer viveu antes. Tanto que Kardec aborda o magnetismo como ciência irmã do Espiritismo. E Kardec não se debruçou para escrever sobre a teoria do magnetismo, porque já existia, já existia, por sinal, com correntes, com discussões, com pontos polêmicos no meio dos magnetistas. Olha que coisa. E ele poderia ainda colocar, a partir das próprias comunicações do Hahnemann, que a homeopatia também é ciência irmã. então, a homeopatia, magnetismo e espiritismo é um diálogo só, que transcende. E hoje, com o advento da própria psicologia transpessoal, eu não tenho dúvida em afirmar que o Jung veio para inaugurar um outro painel que foi interrompido com aqueles adventos revolucionários de muitas guerras da segunda metade do século XIX, que levou, que chegou, que brotou essas ideologias todas que nós conhecemos que fez com que a ciência rompesse de uma forma muito brusca com a própria igreja. religiosa. o materialismo tomou conta, não é mesmo? E o próprio movimento religioso, que foi perdendo força, porque ele deixou de ter as sustentações dos seus dogmas, porque as pessoas passaram a ter outras necessidades. Isso é verdade. Mas, voltando para o cenário histórico, quando a gente chega nesse terreno para simplificar em que a abordagem, o questionamento ou a crítica ou os ataques em torno do espiritismo vindo do materialismo, o doutor Bizerra de Menezes deu a solução ali. Você não vai discutir. Por quê? Qualquer argumento ele pode ser derrubado facilmente pelo materialista, mas aonde que o doutor Bizerra pega? No fenômeno que o espiritismo ou o evangelho é capaz de produzir, que é a cura da alma. Se está atendendo a alma, opte. A dica é essa. vamos optar por uma coisa que funciona. Eu posso até não entender dela a fundo. Ela pode até não me convencer sob o ponto de vista academicista. Não tem artigo em nenhuma revista publicada pelo mundo provando a existência da alma. Mas é inegável. É inegável. É a praticidade. A praticidade. mas quando a abordagem é com aqueles que estão sensíveis e interessados, o universo se abre para explicações convincentes. Se cuida da alma. Não existe duas almas iguais sobre o ponto de vista da dinâmica psicológica e moral. Não existe. então para uns o espiritismo pode oferecer dicas importantes para se tratar de doenças ou inibições, mas a fórmula que é adotada para um não significa que vai funcionar para o outro. porque nós somos diversos, nós somos espíritos com identidades próprias, com valores conquistados, compreendidos, com experiência neste ou naquele setor, existe idade espiritual, então a concepção de fé é diferente. o evangelho intelectualizado ele pode ajudar e ajuda, ajuda muita gente a domar, a cuidar, a parar, a arrepender, a confessar, mas o evangelho se torna uma proposta exuberante quando ele é sentido, não é pensado, é sentido. então quando a gente consegue criar uma ambiência psíquica, psicológica para fomentar esse sentimento nas pessoas como facilitadores, porque o evangelho é que a proposta do amor como manifestação da lei divina é que soluciona, é que cura, é que dá sentido, que dá direção. Você não discute isso com o materialista. Aliás, é perda de tempo você debater com quem não está interessado. O indivíduo que entrar aqui para criticar ele sai daqui talvez pior do que entrou. Percebam bem. Quantas vezes nós temos algum tempo de rodagem, quantas palestras que eu já fiz olhando para o indivíduo e ele olhando para você morrendo de rir com sarcasmo. é a pior coisa que pode acontecer. Ele te desarma se você não tiver experiência. Tem casos, eu já passei por situação assim, de eu sair procurando no salão alguém que estivesse vibrando com o trabalho para ficar só olhando para aquela pessoa. porque do lado de lá você está vendo que na verdade não é um indivíduo. É o que ele representa. É a facção que ele está vinculado que entra no centro espírita para derrubar, para criticar, para atacar com argumentos que são convincentes por sinal. Quer ver como é que derruba o sujeito? Eu te conheço de outros tempos. aí o indivíduo já perde a guarda, já olha para dentro dele mesmo e faz e pronto, é isso mesmo. Eu sou um santo do pau oca. Ele começa a dar razão para o indivíduo se ele não tem experiência. Porque nós estamos aqui como necessitados. Qual de nós? Qual de nós não temos que responder aí a muitas questões que nós sabemos e outras que a gente não sabe? que ainda não veio. Mas você está aqui para convencer o indivíduo que está te criticando para fazer o seu trabalho. Para estar focado no atendimento ao sofredor. Que somos nós mesmos, mas estamos compartilhando com a dor do outro, fazendo conexão com a necessidade de cada um. E é aí que a gente ganha, ganha espaço, ganha força, ganha sustentação. porque no momento que você está cuidando de alguém, você está cuidando de você mesmo. Honório batia muito nisso, quem mais precisa de psicólogo é psicólogo. Quem mais precisa de educação é professor. Honório batia muito nisso. Por que que eu sou médico? Sou santo? Porque eu tenho compromisso com a dor do outro, quem sabe fui eu que promovi. quantos intelectuais têm dificuldade em assimilar o espiritismo? Querem, mas têm dificuldade. Por quê? Fixou tanto o caractere, se habituou tanto à crítica, à prepotência, ao eu sei e não me interessa, que criou barreiras, condicionamento. Aí, quando se depara com um assunto que não consegue, isso não serve. Aí, a gente contou aquela história semana passada, do Emmanuel, da senhora que chegou para o Chico e falou assim, que o Emmanuel era um espírito muito atrasado. Aí, o Chico, é mesmo, a senhora acha isso? Acho. Cinco anos depois, ela disse, Chico, eu tenho uma coisa para te contar, eu estou muito feliz. O que foi, minha irmã? O Emmanuel apogrediu. o Emmanuel que progrediu. Mas o quê? Ela se esforçou, no início, ela não entendeu. Como é que foi a primeira leitura que tu fez? Pegou o livro dos espíritos da primeira vez, meu Deus, eu já corri logo para a primeira questão, você tem um negócio de prolegômenos aqui? Não dou conta, não, eu quero resposta. Hoje, eu não consigo sair do prolegômenos. Por quê? Você começa a colocar o colírio, você está se esforçando, com humildade, eu preciso de aprender. Aí o tema curiosidade passa a ser uma curiosidade no sentido positivo. Não uma curiosidade vã. Tem interesse só em ter informação e ponto. Não. É extraordinário, gente. É extraordinário. Por quê? Para terminar, o método é uma ciência que não se aprende a brincar. Expressão kardeciana. A citada aí do livro dos médiuns. Aí eu citei na última semana, repito, introdução do livro dos espíritos, salvo engano, item sétimo. Falando que o espiritismo é uma ciência que todo o estudo sério se caracteriza pela continuidade que se lhe dá. então não é uma ciência que vai aprender a brincar. Sério porque está sisudo, está bravo, é dogma. Não, não. Sério por conta da continuidade, da assiduidade, da disciplina. Ah, eu estou sem óculos. É o item oitavo. Muito obrigado pela correção. Então vejam bem a importância. E qual que é o método, então? Cada um vai adotar o seu. Cada um vai encontrar um caminho que possa favorecer. Sabendo que todo o conteúdo espírita ou espiritualista, eu vou ampliar, toda vez que você vai e que você vai voltar, você vai aprender mais. Porque você vai tirando as camadas de imperfeição. Você vai tirando o peso que impede a marcha. E naturalmente você vai vendo com outros olhos, com mais sutileza. Então se eu estou diante de um paciente, cada sessão com ele é uma sessão diferente. Eu estou tratando do mesmo caso, do mesmo, da mesma tônica, mas cada sessão é diferente. E eu nunca entro com ideia preconcebida, como eu nunca posso entrar para uma reunião espírita planejando engessadamente tudo que vai acontecer que eu fecho. Percebam, eu vou fazer o que eu penso. E não é assim. É o que os espíritos propõem para encerrar. Nós estamos recebendo a visita de um amigo e eu vivi uma experiência com ele. Logo antes de começar o seminário, eu contei que uma das trabalhadoras me recebeu com muito carinho, fraternidade, e do nada ela falou assim, há muito a propósito o tema, porque nós estamos vivendo um momento tão difícil, o mundo está assim, está assado, e etc., eu fui olhando para ela e falei assim, meu Deus do céu, ela simplesmente está destruindo toda a minha introdução. Destruindo no sentido positivo. Na verdade, ela construiu um outro roteiro ali naquele momento. Ela deu o tom de tudo que foi falado lá naquela manhã, sem saber. Então, antigamente eu brigava, antigamente eu sofria, meu Deus, não está saindo diferente. Até que um dia, essa história, para mim, ela foi muito importante. Eu vivi conflitos anos e anos e anos. Um dia eu fui para o grupo Sheila, eu fui fazer uma palestra, aí, o Luiz Aguiar, Luiz Aguiar, que era o maestro do Coral Sheila, conhece a gente, amizade com a gente, sabe da nossa ligação, compromisso com a equipe de Emmanuel. Ele olhou para mim e disse, eu vou te fazer uma surpresa. Aí, ele fez uma apresentação ali, meio que de improviso, da música Alma Gêmea. Acabou comigo. eu já tinha esquecido qual que era o tema que eu ia falar. Porque eu entrei tanto na história, eu comecei a trazer, ver os painéis do livro há dois mil anos e a palestra foi toda construindo para chegar no final. A ideia é se encaixar com o tema que eu tinha esquecido durante toda a palestra. Os Espíritos conduziram de tal forma e fecharam a palestra com o tema. Quer dizer, ninguém ali sabia do aperto que eu estava passando. Termina a palestra, a Marlene, que era amiga nossa lá do Grupo Emmanuel, cantora do coral, ela foi lá, me abraçou, toda emocionada, falou assim, Alberto, eu tenho um recado para você. Pois não, minha filha, é o Chico. agora, você analisa porque eu vou passar como recebi. Ele pediu para te falar, para você parar de bobagem, para você ser você. Eu falei assim, danadinho. Aí, vim embora, falei assim, puxa vida, e eu entendi o recado. quando foi no dia seguinte, isso foi numa quinta-feira, na sexta-feira, pelas oito horas da manhã, o telefone lá de casa tocou. Quem era? Cidália Xavier, sobrinho, Chico. Casa Alberto, aquele jeitinho dela, que vocês conheceram. Olha, estou te ligando, porque o Chico esteve aqui, além de eu ter sonhado com ele a noite inteira, eu acordei com ele do lado da minha cama, pedindo para ele, te dar um recado. Eu falei assim, qual é o recado, Cidália? Ele mandou falar para você, para você deixar de bobagem, para você ser você e parar de brigar com a vida. Lógico que jamais eu vou perder a preocupação de seguir um roteiro, de atender um conteúdo. Mas se uma alma estiver na sua frente, e ela olhar para você diferente, conecta com a necessidade dela. E se você tiver que mudar o roteiro e nunca mais ser convidado para voltar para fazer a palestra, atenda ao sofredor. Porque a prioridade é ele. Isso tudo, Ana, à medida que o tempo vai passando, a gente vai soltando, sabe? A gente vai aprendendo isso, isso é no dia a dia, não tem ideia pronta, não tem formato, não tem engessamento. Evangelho é pureza, é espontaneidade, é intuição. Lógico que com responsabilidade. Podemos ficar por aqui? Gino, você quer falar alguma coisa? Então, Gino, para a gente, enquanto a gente ajusta a mesa, faz uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, um pequeno comentário, e depois eu passo o áudio para você editar. Está bom? Está bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto